A Neve O que estou a sentir, não a controlei, deixei a sair Não vão entrar, não podem ver, ser a menina que tu tens de ser Esconder, conter, ou saberão, mas foi em vão Já passou, já passou, não vivo mais com o temor Já passou, já passou, fecha a porta por favor Tanto faz o que vão dizer, venha a tempestade O frio nunca me fará estremecer Eu vejo que a distância vai tudo suavizar E os medos de outros tempos não me vão apanhar Ser livre assim é mesmo bom, ver os limites deste dom Sem regras sou feliz, enfim, sou assim Já passou, já passou, este é mesmo o meu lugar Já passou, já passou, não irei mais chorar Estou aqui e vou ficar Venha a tempestade O meu poder agita o ar que entra no chão A minha alma brilha a espirais, até mais não Um pensamento tudo irá cristalizar O que passou, passou, para trás não vou olhar Já passou, já passou, como amanhã me vou erguer Já passou, já passou, como amanhã me vou erguer Este dia já há de nascer Venha a tempestade O frio nunca me fará estremecer